Fala aí seus comédias, hoje é o Chocito 10, estou aqui para mais um vídeo do nosso multiverso de texugo de mel para mais uma reação aqui no nosso canal, hoje tenho pedido várias vezes lá no discord e também no nosso twitter Piltrap Limbeck Fit Akats, Akats, essa é Akats mesmo, foi pedido bastante lá no twitter e vou fazer a reação para vocês aqui galera, na descrição do vídeo está todas as minhas redes sociais, tem o canal do meu parceiro Queixada, tem o canal Rosa Azul que é meu e da Joá que está top demais, se você quiser pode compartilhar lá, a gente colocou já, tem dois vídeos lá para vocês verem, react de casal todas as minhas redes sociais estão na descrição para você que quer me seguir, além aqui do youtube, é claro né então galera, sem mais, eu ia deixar o salvo aqui cara, mas é um trem muito complicado que eu soltei o vídeo, né esse é o último vídeo que saiu do 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 Palmeiras lá do fute paródia, tem uma galera aí que entendeu legal, achou que eu tava tirando sarro, a galera começou a me xingar, me ameaçar, então eu acho que futebol é uma coisa que não dá para brincar aqui no Brasil, infelizmente, porque é muito bacana os vídeos do fute paródia, mas parece que não dá para trazer aqui no canal, o que o pessoal leva muito para o coração, beleza? Mas é só esses recados de hoje, então vamos lá para o vídeo, já pega o seu copo de café e o seu pedaço de queijo e hoje o meu charger aqui né, melhor chocolate que existe na face da terra, amendoim com chocolate, não tem jeito galera, e poucas, que aqui em Minas já sabe, é café, queijo e poucas, bora ver como é que tá essa pedrada pra ver como é que tá chegando Vamos mandar rap 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 Vamos mandar rap